Aplausos 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 Se me quiser, 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 não vai me mudar de frente. Tô com a prazer, sei que você não vai se arrepender. Não vai não, tô com a prazer. Sei que você não vai se arrepender. Não vai não, tô com a prazer. Eu 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 tô com a prazer. Se me quiser, 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 se me quiser. Seguindo sempre, mas já tem medo E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E a noite no meu quarto, eu quero amar o seu cheiro Ouço passos na escada, vejo a porta bem Voa mais uma qualidade, o meu sonho Com estilos de seda no seu corpo Menina bebendo você, tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, eu quero vencer Eu quero vencer, eu quero vencer Menina bebendo o mundo é pequeno, tem mais pra nós dois Toda cama que a turma só dá você Só dá você Só dá você E aí E aí